Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Mas podemos falar de outra coisa, né? Vamos, vamos puxar o take. Se a gente falar de insulina, a insulina pega no doping? Insulina... Cara, eu não vi se a insulina tá... Eu tenho um aplicativo que dá pra consultar. Porque é engraçado, né? Se o cara for DM1, e aí? Vai ter insulina ali rolando no cara. Porque a insulina pode melhorar a performance, né? É, se for bem administrado, né? O cara pode ter mais petrofia, né? É, de alguma forma. E uma série de coisas. Pior que pega. Pega? Pega. Esse cara tá diabetes, não? É, ué, eu até que é diabetes. Não pode mais. Aposenta. O que é isso, cara? Proibido. E aqui eu tô indo por diferentes insulinas, né? Glulisina proibida. Insulina pura proibida. Uma log proibida. Aí. Então, fadeu. Quem tem diabetes, esquece. Ah, deve ter alguma regra, alguma coisa assim, não é possível. Tem um laudo, mas é muito fácil tomar um laudo falso. É, né? Não tem poder, então. Eu acho que já era. Já era. Se tá aí, já era, né? Se é um atleta diabetes, esquece. Então, explica de que maneira a insulina poderia beneficiar um atleta aí. Só pra ganhar a verdade. É, a gente costuma dizer que a insulina é o hormônio mais anabólico. Ah, daí a galera vai dizer, não, é mentira, porque ela não faz síntese proteica. Tá bom, não faz. Eu não tenho aumento da síntese proteica pelo uso da insulina. Mas o que que ela faz? Ela aumenta a permeabilidade da célula e ela aumenta a quantidade de aminoácido que entra pra dentro da célula. E também, lógico, glicose, que é o objetivo principal. E em todos os tecidos, né? Em todos os tecidos. Ou seja, quando eu tenho o uso da insulina, geralmente o atleta vai fazer o uso da insulina junto com um carboidrato de rápida absorção, tipo destrose, monossacarídeo mesmo, e uma porrada de aminoácido. Ou seja, EAA, às vezes BCAA com creatina, com... Enfim, o cara precisa aumentar a quantidade de leucina, basicamente, é o principal aminoácido anabólico e o que ele conseguir jogar pra dentro da célula naquele curto período de tempo. Então, eu vou aumentar o uptake da célula de tanto glicogênio quanto aminoácido pra disponibilizar isso para síntese proteica. Então, assim, não aumentei o número de fibra muscular com a insulina, não. Mas eu nutri mais o músculo pra eu conseguir um anabolismo maior. E a gente consegue ver nas eras do fisiculturismo a diferença que isso faz por droga. Então, vamos ver. Época do Arnold, esteroide sozinho. Um físico, lógico, que muito melhor do que o da maioria das pessoas, mas não tão definido, né? Não tão condicionado. E não tão gigantesco. É, sem tanto volume como... Aí você vem pros anos 80 ali e você começa a ter GH de pituitária, de cadáver. Aí você já vê um corpo maior ali. Então, vamos falar do Liraine, né? Que dominou ali. Maior. Oito vezes. E aí a gente entra do Dorian em diante e o Dorian fala que entrou com a insulina. Então, esteroide, GH e insulina. E quando a gente pega trabalho que mede a resposta hepática de produção de GF1 ao GH ou ao GH mais insulina, quase que triplica o IGF1 quando eu adiciono a insulina. Ou seja, eu tiro mais anabolismo ainda do GH junto com o esteroide. Então, a insulina sozinha vai fazer músculo? Não. Óbvio que não. Mas o cara não vai tomar insulina sozinho. Não todo diabético aí tava grandão, né? Exatamente. Só pra gente pontuar que a insulina, mais uma série de comportamentos em volta dela que podem promover um aumento de resultado. E a insulina também evade no músculo cardíaco, né? Também. Vai aumentar esse cara fazendo hipotrofia. Então, ele usa o GH, ele usa o anabolizante. O coração dele vai ficando... É, o IGF1, né? É que é o problema. Que vai ser o resultado do GH com a insulina. O IGF1, ele promove o crescimento de absolutamente tudo. Então, aí você vê o palumboísmo, né? Que é o Dave Palumbo, atleta. Quando ele quis voltar no Masters, ele sentou o pé no GH na insulina e voltou com uma barriga monstruosa. Seco. Seco, sem gordura. Mas as vísceras gigantes, né? Gigantesca, né? E aí você vê necrópsia de atleta, tamanho dos órgãos, é bizarro. Ainda mais esse que a gente sabe que usaram muito o IGF1, tipo o Dallas, né? É o Dallas. O cara, em cinco anos, teve uma evolução que levaria uns 20 anos pra ter. E aí, quando vai ver o tamanho dos órgãos, todos gigantescos. Então, tem essa questão ainda. Eu acho que, pro atleta que tá assistindo, se você for colocar insulina num men's physique, não faz sentido, né? Vai perder a cintura. Vai perder a cintura. No caso, é que a categoria, né? Eu uso. É. No caso, é com o open, que é assim. Só. O cara, ele não quer ser humano. Não. Não, é freak. É freak. E ele abriu mão da saúde dele, eu acredito nisso. Com certeza. O cara que é open, ele sabe o risco. Ele tem que saber o risco. Ele sabe que ele vai morrer mais cedo, mano. Ele sabe. O cara sabe. Mas o cara tá disposto. É igual você falou do atleta olímpico, né? É. Aquela mentalidade. E eu acredito que o open, ele tá disposto a isso. Agora, vamos... Eu respeito muito os caras, né? Porque o cara... Tá escolhendo, né, mano? Vamos pensar da seguinte forma também. Pensando em profissão. O cara que quer ser open, e que ele sabe que vai viver menos, mas que talvez seja a única forma dele sair do meio social que ele vive e dele crescer socialmente. Vamos pegar o Dória. O Dória, não. Vamos pegar o Arnold. O Arnold dá várias entrevistas dizendo que, ah, ele se arrepende de ter usado esteroide. Se ele não tivesse usado, ele seria governador da Califórnia um dia. Seria ator de Hollywood, né? Teria a projeção que ele teve. Exato. Uma porção de consequências aí que levou ele a chegar onde ele levou, no patamar dele de... O que deu visibilidade foi o esteroide. Exato. E as sete vezes que ele foi campeão, né? Com o esteroide. O uso do esteroide. Exatamente. Então, às vezes, a gente é muito rápido em julgar, né? A pessoa, ah, é um idiota, né? O cara que faz isso. Tá, mas você não se mata no seu emprego? Qual que é o teu emprego? Pois é. Né? O cara que, porra, troca a noite pelo dia também não vai viver menos? Então, dentro da insulina que a gente falou, o Kani, qualquer paciente, um cara normal, um cara atleta, ele quer usar a insulina pra melhorar a performance dele e tudo mais. Ele, usando a insulina, ele corre o risco de desenvolver diabetes? Se ele fechar completamente a produção dele, assim como qualquer eixo hormonal, ele corre esse risco. O que que significaria isso? Usar a insulina em todas as refeições, por exemplo. Aí ele vai parar de produzir a dele, porque já tem o suficiente. Então, eu não conheço nenhum atleta que faz isso. A maioria também não usa nada de liberação lenta, não usa... Tem cara que usa. Tem cara que usa. Tem? Tem cara que usa. Mas assim, a maioria usa rápido. O cara usa de manhã, de absorção lenta. É, porque é pra um determinado fim, né? Por isso que usa rápido, né? Sabe por quê? Que é o problema de usar a lenta? Enquanto a insulina estiver vigente, eu aumento também a permeabilidade do adipócito. E aí o azeite de oliva do cara já estoca como gordura, entendeu? Qualquer gordura da dieta será estocada. E aí o cara tem que fazer uma dieta sem gordura, então. Aí a gordura das proteínas, então, seria absorvida de uma forma que anteriormente não seria, né? Exatamente. Sem uso. Porque aí eu já promovo o estoque no adipócito. Exato. Então, quando o cara usa rápida, geralmente ele vai fazer pontualmente, uma, duas vezes no dia, pós-treino, clássico, que já vai ser, durante aquelas duas, três horas que a insulina rápida vai durar, ele só vai ter carboproteína, mais nada na dieta. Já pra evitar esse acúmulo excessivo de gordura, né? Que usando a lenta vai ocorrer. Então, tem isso. Você trabalha com bastante open, né? Sim. E, enfim, open é open. Sempre insulina rápida. Sempre rápida. Tira e põe, né? Pra determinado fim, acabou. E outra, né? Você dá até uma trégua ali pro pâncreas do cara. Porque a gente tá falando de um cara que vai comer um quilo e meio de arroz por dia. Absorve de uma forma muito melhor. E mel e tudo. E pão e mel, arroz, batata. E macarrão. E suco. Então, você tá dando uma folga ali em uma, duas refeições por dia, o pâncreas dá uma respirada, né? Isso é muito louco. Você para pra pensar, assim, a gente tá falando da questão cardiovascular, né? Um open lá de 130 quilos. O cara vai ter um trabalho cardíaco muito maior por ter músculo. E esse cara vai comer 6, 7 mil calorias por dia. Olha que doideira, mano. Você pensar assim, tipo, caraca, é uma pessoa, assim, comparando com uma pessoa... É um super-humano, né? É um super-humano, mano. É um super-humano. É lógico que essa velocidade de metabolização encurta a vida, né? Porque eu tô vivendo... Acelerado. Em um ano que a pessoa vive três, quatro anos. Tanto do ponto de vista calórico, quanto também de desgaste. Porque um treino de um cara desse, ele gasta 1.500, 2.000 calorias. O sono de um cara desse não é 100% também. O coração trabalhando pra dois indivíduos de 70 quilos, né? É. É um treino pesado de perna, você bate fácil 1.000 calorias. Pesado, de verdade. A intensidade... Agora, um cara desse, até mais. Até mais. Até mais. E aí, hoje em dia, o pessoal ainda trabalha com um volume grande, né? Então, você vai ver o cara, às vezes, treinando duas horas. Gostosinho. Gasto calórico, tá... Se você quer manter a sua saúde em dia e não gastar absurdos em vitaminas, minerais ou manipulados para a performance, então você tem que conhecer a Unique Pharma. A Unique é uma farmácia de manipulação que vende direto para o consumidor final e tem os melhores preços quando se trata de manipulados e fármacos. O Jorlan, a Pobre Louca e o Toguro são alguns dos influencers que usam e aprovam os produtos da Unique. É utilizar o nosso cupom clássico, você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição.